Eu quero ver o sol, eu quero ver o sol, eu quero ver o nosso amor mudar Te levo para o nar, as ondas nos levar, até a nossa ilha encontrar Me diz como se faz, a forma como amar, do jeito que você sonhou estar Seus olhos refletem, o azul da cor do mar, o nosso passo e tempo para amar Eu quero ver o sol, eu quero ver o sol, eu quero ver o nosso amor mudar Te levo para o nar, as ondas nos levar, até a nossa ilha encontrar Me diz como se faz, a forma como amar, do jeito que você sonhou estar Seus olhos refletem, o azul da cor do mar, o nosso passo e tempo para amar O sol só brilha para quem tem fé O seu amor é o que me mantém de pé, me mantém de pé Eu vou voltar pra te encontrar, pra me encontrar Eu vou voltar pra te encontrar, pra me encontrar Quero te encontrar, em cada fim de tarde, que estás na areia pro ar Quero te encontrar, em cada amanhecer, a brisa no teu rosto Eu vou voltar pra te encontrar, na areia pro ar jamais esquecerei, jamais esquecerei, jamais esquecerei Toda minha vida vou cantar Lalaia, 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 toda minha vida vou cantar O sol só brilha para quem tem fé O seu amor é o que me mantém de pé Me mantém de pé Eu vou voltar pra te encontrar Pra me encontrar Eu vou voltar pra te encontrar Pra me encontrar Eu quero ver o sol Eu quero ver o sol Eu quero ver o nosso amor mudar